Flor bela espanca, vaidade, sonho que sou a poetisa eleita, aquela que diz tudo e tudo sabe, que tem a inspiração pura e perfeita, que reúne num verso a imensidade, sonho que um verso meu tem claridade, para encher todo o mundo e que deleita, mesmo aqueles que morrem de saudade, mesmo os de alma profunda e insatisfeita, sonho que sou alguém cá neste mundo, aquela de saber vasto e profundo, aos pés de quem a terra anda curvada, e quando mais no céu eu vou sonhando, e quando mais no alto ando voando, acordo do meu sonho e não sou nada.